Eu sou mulher de gado Eu sou mulher de gado Eu sou minha abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na maquinada Cavalo selado Me chamo Tati Vaqueira Eu sou o estourador do gado Eu sou mulher de gado Eu sou mulher de vaqueiro Caixa de imorão Com certeza eu tô bem Com chapéu na cabeça Bota em vaqueira Eu me chamo Tati Vaqueira Princesa do vaqueira Eu sou sangue de vaqueira Eu errei do meu avô A gata passada foi Que tadinha me chegou Eu sou na minha pregada Essa galera delira Eu tô na tua Eu vou ter a vaqueira E é por isso que eu amo As versas de vaqueira Representando o forró O apoio Eu tô na vaqueira Eu sou minha abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaqueira Cavalo selado Me chamo Tati Vaqueira Eu sou o estourador do gado Eu tô na vaqueira Eu tô no desmantelo Eu sou minha abasteça de cerveja, uísque e gelo Eu tô na vaqueira Cavalo selado Me chamo Tati Vaqueira Eu sou o estourador do gado Chama meu Hernandes Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Me chamo Tati, manda Boi que meu cavalo é melóis Vaqueira, playboy Playboy Eu sou o estourador do gado Renan, Renan Os vaqueiros vai ligado Isso é Tati, vaqueira, menina Chama o safoneiro Hernandes vai ligado Minha praia Vaqueira, minha lãca Meu cavalo Meu diploma de doutor Pela vida de gato Eu sou o ronando E a macharada louca As looks e Mercedes Pra nós é coisa pouca Meu quarto de milha Vale mais filme Minha rolande É que Dom Diego Levo no meu caminhão E na baia dá pra assim E com o garanho rocão Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Ranca, top, manda Boi que meu cavalo Vai! E olhe na madeira Negóis de boi E assim é premio É dois, é dois Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Recarta, primanda Foi que meu cavalo é veloz E assim é premio E assim é premio É dois, é dois E assim é premio Showtime Produções Eu sou a empresa realidade É uma safoneira E minha praia é batirada Minha lancha é meu cavalo Meu diploma de doutor Pela vida de gato Eu sou o ronando E a macharada louca As looks e Mercedes Pra nós é coisa pouca Meu cartão de milha Vale mais de um milhão Rolante É que Dom Diego Levo no meu caminhão E na banha da faceta Ficou o cara em arrochão Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Ranca, top, manda Boi que meu cavalo é veloz Isso é tarde, vaqueira, papai Bateu a senha, premiou É bom, é bom Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Ranca, top, manda Boi que meu cavalo é veloz Bateu a senha, premiou É bom, é bom Ei, minha vaqueira Mas o meu Brasil Isso é tarde, vaqueira Menino Chama a safoneira A vaqueira não fica louca Me o meu cavalo é veloz A vaqueira, marelha, olha pra trás Deixa o boi cair Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Ranca, top, manda Boi que meu cavalo é veloz Vaqueira, playboy Bateu a senha, premiou É bom, é bom Vaqueira, playboy Vaqueira, playboy Ranca, top, manda Boi que meu cavalo é veloz A Deus me apreviou É bom, é bom Eu costumo dizer uma coisa Quem se apaixona pela vaqueira Só vai sofrer, menino Quem se apaixona pela vaqueira Que vai Eu achei engraçada O citado de vaqueira Desmantelada gosta da Corrova que eu encaixada Eu fui criada feito um bicho do mato Eu não sabia Eu só cuidava lá do gado Papai falava que era pra mim Pra cidade e pra fazer E me tornar advogada Ele não sabe que eu mudei de esquema Farra hoje é meu lema Eu não consigo mais me segurar E na balada eu sou a grande sensação Do gado que eu vou pegar E na inveja do flegó já é de farra Porque o vaqueiro gasta é da bruta Quem se apaixona pela vaqueira Que vai Eu achei engraçada O citado de vaqueira Desmantelada gosta da Corrova que eu encaixada Quem se apaixona pela vaqueira Que vai Eu achei engraçada O citado de vaqueira Desmantelada gosta da Corrova que eu encaixada Eu fui criado Eu fui de um bicho do mato Eu não sabia o que era farra Eu só cuidava lá do gado Papai falava que era pra mim Pra cidade pra fazer a faculdade E me tornar advogada Ele não sabe que eu mudei de esquema Farra hoje é meu lema Eu não consigo mais me segurar E na balada eu sou a grande sensação Do gado que eu vou pegar E na inveja do flegó já é de farra Porque o vaqueiro gasta é da bruta Quem se apaixona pela vaqueira Que vai te sofrer Eu achei engraçada Porque essa vaqueira Desmantelada gosta da Corrova que eu encaixada Quem se apaixona por Catiane Que vai Eu achei engraçada Porque essa vaqueira Desmantelada gosta da Corrova que eu encaixada Chama minha banda É o meu vaqueiro Isso é tal vaqueira Show pra ele tradução Foi tocando minhas canções de vaqueira Reconheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que o palco pra seus braços Queria se tornar realidade Me entreguei de cor fiel em coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda a verdade vaqueira Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda a verdade vaqueira Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente mais outra Em sua cama, vaqueiro Bebe a sério E você comigo brigou E fui somente mais outra Em sua cama, vaqueiro Tudo é sério E você comigo brigou Eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sente-se sozinho Eu estarei aqui, vaqueiro Saiba que tem uma vaqueira de verdade Quando sente-se sozinho Eu estarei aqui, saiba que tem uma vaqueira de verdade Puxa, minha mãe Baixando, na hora Que chora de baqueira Fernandes, acordeão Obrei muita cerveja, aluguei um paredão Peguei duzentos mil e festado com o patrão Hoje eu tô no clima, tá tudo preparado Vamos tomar uma na faixa do gado Whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da bujeirada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água, eu quero é me desistir Homem cada noite inteira, tá faixa de gado Vou cair na bebedeira, tá faixa de gado Camarote das meninas, só as preparadas Essa semana é só no clima, tá laquejada Eu vou, eu vou, pra faixa do gado Vou procurar meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem laquejada Me acompanha que eu já vou Eu vou, eu vou, pra faixa do gado Vou procurar meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem laquejada Me acompanha que eu já vou Whisky, Red Bull e cerveja bem gelada Eu tô de boa no meio da bujeirada A vida é passageira, então vamos curtir Hoje eu vou comer água, eu quero é me desistir Homem cada noite inteira, tá faixa de gado Vou cair na bebedeira, tá faixa de gado Camarote das meninas, só as preparadas Essa semana é só no clima, tá laquejada Eu vou, eu vou, pra faixa do gado Vou procurar meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem laquejada Me acompanha que eu já vou Eu vou, eu vou, pra faixa do gado Vou procurar meu amor Eu vou, eu vou, hoje tem laquejada Me acompanha que eu já vou Oh, minha querida E chora a vida de solteira Já larguei a de caçada Hoje eu sou a baquejada de solteira E chora a vida de solteira Já larguei a de caçada Hoje eu sou a baquejada de solteira E eu vou, só tô de gado Vou, só tô de gado Levando saqueira e eu pra fazer amor Eu levanto, vou, só tô de gado Vou, só tô de gado Levando saqueirinha e eu pra fazer amor E amiguinho já vai lá Suárez, essa é pra você Chama-se alfoneiro E começou a vaquejada Uma disputa a cirra de gado Cavalo vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a macharada entra na competição Pra ver quem derruba o boi E ganhou borra E começou a vaquejada Uma disputa a cirra de gado Cavalo vaqueiro Vaqueiro, cavale, gado Também a macharada entra na competição Pra ver quem derruba o boi E ganhou borra E eu vou, só tô de gado Vou, só tô de gado Levando saqueirinha e eu pra fazer amor no mato Vou, só tá de gado Levanta os vaquerinhos pra fazer amor do lado E chora a vida de solteiras já larguei Hoje eu sou o vaqueira de solteiras E eu sou o vaqueira de solteiras já larguei E eu vou solto denunciado Levanta os vaquerinhos pra fazer amor do lado Vou solto denunciado Levando os vaqueirinhos pra fazer o amor do mar E começou a vaqueirinha de uma disputa Se radegar de cavalo vai querer Com bem a macharada entra na competição Pra ver quem derruba o boi e ganha do boi E começou a vaqueirinha de uma disputa Se radegar de cavalo vai querer Vai querer um cavalo e gado Com bem a macharada entra na competição Pra ver quem derruba o boi e ganha do seu coração E eu vou soltar gerungado Vou soltar gerungado Levando os vaqueirinhos pra fazer o amor do mar Vou soltar gerungado Vou soltar gerungado Levando os vaqueirinhos pra fazer o amor do mar Pichão na vida de solteiro azar Hoje eu sou o vaqueiro que se fala Hoje eu sou o vaqueiro que se fala E eu vou soltar gerungado Vou soltar gerungado Levando os vaqueirinhos Isabela só vai torr gerungado Levando os vaqueirinhos pra fazer o amor do mar Quem sorrinha hoje chora Pra quem passou o tempo ruim E o céu começou É a paixão da nada É a paixão da nada Silas E é assim Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou E eu iria fazer falta sim Acabava em mim e somava em mim Amei demais e você não deixou Me expulsou e me matou sumir Eu tô certeiro duvidoso Paração teimoso só dá nem sair Amei demais e você não Me expulsou e me matou sumir Eu tô certeiro duvidoso Paração teimoso só dá nem sair 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 Amei demais e você não Amei demais e você não deixou Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou E eu iria fazer falta sim Acabava em mim Amei demais e você não deixou Me expulsou e me matou sumir Eu tô certeiro duvidoso Paração teimoso só dá nem sair Por quem chorava hoje Quem sorria hoje chora E pra quem passou o tempo Eu iria fazer falta sim O tempo começou agora Por quem chorava hoje Hoje chora E pra quem passou o tempo Eu iria fazer falta sim E o tempo começou agora Puxa, nego, rei de gado Repá, reprancha, repá Reprancha, tá ligado Oh, oh, vaqueiro, rei de gado André, cedo, rei de gado Cheiro da vaqueira E esse é o prato, oh E quando eu entro na ficha O gado terminou, plega, cavalo, quarto de milho Eu sou dona E depois com uma macharada Cachaça dando a canela E no meu caminhão Eu arrajo o mais belo Pra fazer amor com ele E no meu caminhão Eu arrajo o mais belo Pra fazer amor com ele O batisteiro é grito E diz que o doido Tá na cancela Arrinha meu carro Tá ligado O meu cavalo O meu cavalo É cheiro, capa louca Mancinho, abriu Separa, repancha, repancha É de gado Tá bem, um litro Quando abre Repá, reprancha, repá Separa, papai E quando eu entro na ficha O gado terminou, plega, cavalo, quarto de milho Sonzão da caminhão E depois com uma macharada Cachaça dando a canela E no meu caminhão Eu arrajo o mais belo Pra fazer amor com ele E no meu caminhão Eu arrajo o mais belo Pra fazer O batisteiro é grito E diz que o doido Tá na cancela Arrinha meu carro Tá ligado O meu cavalo É estilo, capa louca Mancinho, abriu É de gado Só bem, um litro Quando abre Repá, repancha, repá Separa, repancha O meu cavalo É estilo, capa louca Mancinho, abriu Não faz É de gado Só bem, um litro Quando abre Repá, repancha, repá Separa, papai Lojas, clama para Amigo Rádio 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 O fazendeiro e chale parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro e chale parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem duas fechas, rapazes, corujibão, tem cavalo, tem moral, vai queirando E três assuntos, duas cachinhas, mas não vai ver E o pé de amuseiro, ombrando enquanto a passarada E o pé de amuseiro, ombrando enquanto a passarada O fazendeiro e chale parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro e chale parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de volta, tem isso que tá fazendo aqui Chama safonero Tem homem branco, tem marinho, tem moreno no terreiro Tem homem branco, tem uma galinha, e na baranda tem fofozeiro tocando Nossa, barré quebrando, vai até de madrugada E na baranda tem fofozeiro, vai até de madrugada O fazendeiro é chave para mim, porque na fazenda tem quem gosta de ser batijada O fazendeiro é chave para mim, porque na fazenda tem quem gosta de ser batijada O brasileiro pode fazer o que tá fazendo aqui Essa vai pra os vaqueiros que gostam de tomar cachaça Porque sou a princesa das tuas Tem cachaça aí, papai Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada Vou ficar mais alegre porque tem E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Chama, papai! E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Estressada ou menos magoada E não tá nem ligando pro que o povo vai falar Estressada ou menos magoada Estressada ou menos magoada Estressada ou menos magoada Eu vou e vou, eu vou pra zoeira Nesse mar eu vou no meu dia Nesse som gostoso que eu sou E um maqueiro bem gostoso me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada, menos magoada Menos magoada ou fica mais alegre porque tem Muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Estressada ou fica mais alegre porque tem Muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Muitas amigas e não são magoada Muita gente sabe muito bem quem é Eu faço a noite inteira procurando amor Eu vou e vou, eu vou pra zoeira Nesse mar eu vou amanhecer o dia Nesse som gostoso que eu sou da tia E uma loira bem gelada me fazendo companhia Quem bebe vive menos Estressada ou menos magoada Menos magoada ou fica mais alegre porque tem Muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Estressada ou menos magoada Menos magoada ou fica mais alegre porque tem Muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Oh, minha gente! Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que eu sou uma estrela no meio do voo Que meu dinheiro é muito que meu carro é dor Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro Sou daquele tipo e agarra a louca que pega a morena E pena que eu gasto dinheiro sem pene Onde tem vaqueiro que não quer gastar Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo da pista é o meu Dizem que eu sou uma estrela no meio do voo Que meu dinheiro é muito que meu carro é dor Olha, eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que ganha balada Que vira a noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo e agarra a louca que pega a morena E pena que eu gasto dinheiro sem pene Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico De renda e rasgada Tô prego batido, tô mento e virada Doido por balada Que eu gasto e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas tenho um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro, que ganha balada Que vira a noite de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo e agarra a louca que pega a morena E pena que eu gasto Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico De renda e rasgada Sou prego batido Sou ponta e virada Doido por balada Que eu gasto e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer eu não vou levar Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Por causa de um menino Eu entrei em desespero Vem me cavalo E deixar de me bater Além de eu rendefiando Descobriu É triste ter me desespero E se na parteira Acabou a reina Acabou o meu dinheiro E eu ganhei a boleta Pois ele é muito bonito Que eu não posso abandonar Qualquer mulher se condena Um beijo de um vaqueiro Quando ele sabe beijar O beijo da dor na boca Manda de situação Deixa calor Estremece o coração A febre galoimba Um chupa chupa na língua Deixa a vaqueira Vaqueira fica boquinha Pra quem não se tem paixão Um conselho eu tô dando Porra, foi Na faixa, viu? Eu fiquei no desengano É necessidade a briga Quem não casar sem amiga Eu mudou Eu mudou Eu mudou Eu mudou Chama o safoneiro Hernandes É necessidade a briga Quem não casar sem amiga Quem não casar sem amiga Eu mudou Eu mudou Essa é a banda Essa é a banda E assim Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando E você tá de vaqueira E assim Tá vendo aí Cansei de avisar O mundo gira Palmas pra volta Que o mundo dá Palmas pra volta Que o mundo dá Carta lembra Geral que a gente terminou Mas o seu sentimento era limpo Você fez o jogo Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Vai descer Vai descer Só você pra ser Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando Eu tô limpando Eu tô limpando Palmas pra volta Palmas pra volta Que o mundo dá Palmas pra volta Que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Você fez o jogo Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Por que me vê dançando assim Mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando Showtime Produção Mão pra frente Você não tem coração Não vê não Que eu já me perdi Você não tem coração E tem razão E muito fala Muito erra É a produção Quem sabe quanto é? Não venha me cobrar amor Você não tem coração Você não tem coração E tem razão E muito fala Muito erra Você não tem coração Não venha não Que eu já me perdi Você não tem coração E tem razão Não me deu explicação Não me deu explicação E tem razão E muito fala E muito fala muito erra Eu não tem coração Eu não tem coração Eu não tem coração Eu não tem coração Você não tem coração Simão Sofimor Simbom Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Fim de semana bota os traços na bisaca Um trocado na bruma que me despeça, namorada Pego um parede, derrubo um ponto de um bar de espelho Eu dou um grito na ponteira e vou atrás de vaquejada Chego na peça, procuro a coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma picada Na sexta-feira, boiada de primeira Do sábado, essa bandeira e no domingo é mais sentada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Andou, andou e me deixou ser desentado Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Eu vou, eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Andou, andou e me deixou ser desentado Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Fim de semana, boto os braços na beijaga Um cantado na bruma que me despeço da morada Pego um parede, um monte de batisteira Eu dou um grito na porteira e vou atrás de vaquejada Pego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma picada Na sexta-feira, boiada de primeira Doçada, só mandou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Correio boi na vaquejada Minha namorada Andou, andou e me deixou ser desentado Simba! Vai! Vai! Oh, moírio gostoso Vai tá de vaqueiro pra todo o Brasil Vaqueirão Uh! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Esses olhos verdes Que olham pra mim E esses olhos verdes Que tanto me atrai Me sinto contigo Criança de novo Me sinto contigo Que olham pra mim E me peitam Me sinto contigo Que tanto me atrai Esses olhos E a minha liberdade Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri